O PAPAGAIS DE TOCAS Os casais usam as mesmas tocas todos os anos e até mesmo os filhotes ajudam a ampliá-las, empurrando o ninho mais para dentro. São os únicos papagaios que podem aninhar na pedra e vários milhares agrupam-se em um só trecho de superfície escarpada. Uma residência junto ao mar da qual voam vários quilômetros terra dentro em busca de alimentos.